Eu quero todo mundo em 5 minutos saindo daqui! Ai, que caramba! Eu só vou tirar o carro pra meus pais saírem. Ai, galera, é o seguinte, mano. O que que tá acontecendo, véi? Meus pais vão ter que sair. E eu, mais uma vez, vou ter que ficar aqui no beco, sozinho, fazendo a segurança do beco, tá ligado, véi? Esses moleques que tá vindo aqui quase todo dia, tipo, alô pra o beco aqui, tá ligado? O irmão do Vitinho e o amigo dele, mano. Os caras tá vindo direto aqui, meteu louco, enchei meu saco, aí ficando na frente de casa ali, jogando bola, batendo muro na parede, andando de skate, inclusive na calçada, tá ligado? É uma loucura, véi, uma loucura, tá ligado? Bom, mas hoje o que que acontece? Esse carro aqui é de um amigo dos meus pais, eles vieram almoçar com nós aqui, tá ligado? Estão indo embora já também, e os meus pais estão tentando que dar uma saída agora, tá ligado? Então, tipo assim, a casa já tava cheia de gente. Os amigos dos meus pais vieram almoçar com nós aqui, tá ligado? Aí os moleques estavam na frente de casa, desde o meio-dia, aloprando. Deu barulho pra cima, barulho pra baixo, bola, skate, bicicleta. Galera, juro, tava bem complicado, tá ligado? Bem difícil mesmo. Aí não teve jeito, eu tive que mandar eles embora mesmo, tá ligado? Tipo, tem que, galera, tem que dar um pouco de descanso, tem que dar um pouco de... E hoje é final de semana, tá ligado, mano? Meus pais querem descansar, meus pais querem ficar de boa, e eles não deixam meus pais ficar de boa, tá ligado? Fica só na gritaria. Meus pais chegam a perguntar pra mim, Juan, o que que vai acontecer lá na frente de casa lá? Vai lá ver, entendeu? Aí eu tenho que sair de casa, do lado de dentro lá, vir ver o que tá acontecendo, tá ligado? Aí esse, ó, o único que ficou aqui realmente foi o Vitinho, tá ligado, mano? O Vitinho tá lá. Eu não sei, galera, eu não sei. Eu tô começando cada vez mais a perder a esperança com o Vitinho, tá ligado? Porque, mano, eu já falei com o Vitinho não sei quantas mil vezes pra ele melhorar, pra ele ficar um pouco mais educado e etc. Mas não tem como, galera, não tem como, tá ligado? Nossa, até pensei que eram os moleques de novo, mas não, é o meu vizinho aqui. O que? O que que foi? O que? Pera aí, pera aí, pera aí, que o meu carro é blindado e não dá pra te escutar. O que que foi? Ele tá lá, ó. Aonde? A lá, a lá no fundo. Onde é que eles tão? Os caras, eles não foram embora ainda, véi. Eles tão pedindo que eu for embora pra que entrar e eles continuarem. Não vai ter jeito, eu não queria chamar o Araí, mano. Ei, esse teu irmão aí, o amigo e... Mano, cês tão fazendo muita palhaçada aqui no beco, mano. Eu não. Ah, não, você não, Vitinho. Você não. Ah, não é? Não, arruma a briga com os caras. Não arruma a briga com eles, são de boa, são nosso vizinho. Por que que os moleques tão vindo quase todo dia aqui, meteu o louco aqui e fica fazendo... É, você chama eles. Eu, 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 tu que chama... Ô, Vitor. Oi. Tu que tá chamando eles pra vir aqui. Eu vou ter que falar com o Araí, não vai ter jeito. Eu vou ter que falar com o Araí, tá ligado? Ô, Araí. Me ajuda ali, cara, que eu não tô, não tô dando conta mais. Rapaz, ó lá o tanto de molecada que tá parado na frente da minha casa, cara. Me ajuda nessa palhaçada aí que eu não tô aguentando mais, cara. Já demos jeito, já. Rapaz, olha, olha aquilo. Galera, se você tem ideia, ó lá. Já demos jeito, já. Não, é que, é que veio todo mundo. É o Vitinho, é o irmão, é o... Rapaz, então me ajuda, me ajuda nessa. Tu me ajuda? Ai, caramba. Pera, pera, a espada não. Não, não precisa... Tu acha que é necessário? Vamos ver se eles vão correr ou não vão. Então vamos, então vamos, porque eu já tô de saco cheio, rapaziada. Já tô de saco cheio, galera. O saco cheio. Olha que bicho bom aí pra correr aí. Não, eu quero ver, porque é o seguinte, galera. É o dia inteiro na frente da minha casa, metendo louca, andando de skate. Olha lá, tá todo mundo se escondendo aí. Pode sair de trás do carro. Pode sair daí, seus vagabundos. Pode sair daí. Araí, vai ter que ser necessária a espada, cara. Vai ter que ser necessária. Olha lá. Ah, agora vocês fogem, né? Não quero nem furiar ninguém. Eu quero é só bater nas costas. Não, Araí, vamos ficar por aqui, vamos ficar por aqui. Fica a chão com a armada de fez da mão. Ai, meu Deus do céu. Calma, Araí, também não precisa de... Também não precisa disso tudo, não, Araí. Não, acho que não precisa disso tudo, não, porque... Não, nas costas não. Nas costas vai doer pra caramba. Cara, é creche na frente da minha casa agora? É. Olha lá, polícia. Aqueles ali que eu tinha que chamar pra vocês. Caralho, tu tá com a espada aqui. Não tem problema. Não tem problema, Araí. Vai desentrar que eu furio o leite também. O beco é nosso, o beco é nosso. O que que você tá dando risada aí, rapaz? Você tá dando risada aí? É o dia inteiro aloprando aqui na frente de casa, skate pra trás, skate pra frente. A culpa não é só dele, não. Não bota a culpa, não. A culpa é dos dois skatistas aí, ó. Pronto. Aranha. Os dois Tony Hanks. Não, não é fechou. Tu continuou todo mundo aqui? Eu quero todo mundo em cinco minutos saindo daqui. Caramba. Calma, tá bom, calma, Ana. É, rapaziada. Todo mundo vazando daqui porque tá muita palhaçada aqui, velho. Tu tá demorando onde? Então arranca, pega os teus bagulhos e pega os teus bagulhos também de skate, não sei o que. Pega os teus bagulhos e vaza. E tu tá demorando hoje? Claro. Então, irmão, o que que tem que fazer? Vai pro Monte Alegre que é teu lugar. Então pronto. Pega que o beco aqui é nosso. É nosso. Quem manda aqui no beco somos nós. Vai, quem manda aqui no beco somos nós. Vai, pega o skate. Vai. E você também, vai. Eu já tô cansado já. É melhor vocês dois ir pra casa também. Não, mas que a gente tava ouvindo barulho e a gente viu o que tava acontecendo. Ah, vocês só vieram ver o que tá acontecendo. Sim. Então pra nós manter a tranquilidade no beco, você sabe que eu sou responsável pelo beco. Você sabe também, né? Então pronto. É melhor vocês pegarem os dois. Desde que hora vocês estão aqui na rua? Desde meio dia. Não, mas a gente chegou meio dia daí. Olha lá, o espialão. Oh! Oh, eu ando de skate na frente da tua casa, mas, né? Oi? Mas eu ando de skate na frente da tua casa faz tempo. Tá, beleza, mas não pode aloprar muito. Tem que ser de boa. A gente tem tudo. Isso, exatamente. Aí eles chegam, guardam tudo ali. Invadem tudo e só fazem cagada. Vocês são mais de boa, tá ligado? Galera, esses dois aqui, tipo assim, galera. Eles são daqui do beco também. Você tá morando aqui nessa casa, né? É. Você é meu vizinho daqui e você é meu vizinho de lá. Exatamente. Então, mano, também são meus vizinhos esses dois aqui, tá ligado? Só que eles são mais de boa. Respeita, entendeu? Não faz tanta bagunça, tanto não sei o que. Agora, o vizinho de lá, que é o Vitinho, galera. Aí o bicho pega e o cor come, tá ligado, velho? Porque é ba... Tu não foi pra casa ainda? Não tá ligando? Pronto, mas pra isso, pra isso, pra comprar bateria precisa de dinheiro, tá ligado, galera? Por isso que eu tô aqui hoje, tá ligado? Eu preciso dar uma dica muito especial pra vocês que querem ganhar uma grana extra usando o seu computador ou seu celular sem sequer você sair de casa. Eu apresento pra vocês a Binomo. Tá, Juan, tudo bem, mas o que é a Binomo? Galera, basicamente a Binomo é uma plataforma de investimentos totalmente online onde você investe o seu dinheiro e se você analisar o gráfico e prever qual a movimentação dele, você pode tirar uma grana extra, tá ligado? Lembrando que é pra maior de 18 anos e também existe o risco de perca. Mas, mano, eu vou te explicar na prática como que isso funciona. Esse daqui é o aplicativo da Binomo e, ah, antes que você me pergunte, a Binomo é totalmente honesta, tá? Não é à toa que é a única plataforma que eu confio pra fazer os meus investimentos. Basicamente, como é que funciona? Você tem que estudar este gráfico aqui e você tem que prever qual vai ser a movimentação dele, se ele vai descer ou subir. Aqui deste lado direito a gente tem os valores em que a gente pode investir, tá? Eu vou investir R$400,00. E se você prever que o gráfico vai descer, você clica no vermelho. Se você prever que o gráfico vai subir, você clica no verdinho pra ele subir. Então vamos lá, galera. Agora é uma hora de concentração aqui em que eu estudo, basicamente, e o gráfico está vindo numa descida, tá? Dá pra ver. Eu acho que ele vai continuar descendo, então vamos lá. O que a gente tem que fazer agora? Só esperar o gráfico chegar aqui nessa linha vermelha. Show de bola! Esse aqui foi o meu rendimento, galera. Beleza, Juan, mas e agora? Calma, se você não se sente seguro pra você fazer os seus investimentos realmente, a Binomo te dá uma conta demonstração onde você pode treinar todos os seus investimentos antes de realmente você investir na conta real. E é o seguinte, galera. Aqui na descrição tem o link pra você baixar o aplicativo da Binomo e só por esse link você ganha R$4.000,00 na sua conta demo pra você começar a treinar os seus investimentos. Ou seja, isso já é uma grande ajuda que a Binomo tá dando pra gente. Galera, voltei. Pois é, aqui no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado tem o link pra você baixar o aplicativo da Binomo. Ah, e tem mais. Se você usar o meu código promocional que tá passando aqui, você duplica o seu primeiro depósito. Ou seja, se você colocar R$40,00, que é o depósito mínimo, ele vira R$80,00. Se você colocar R$100,00, eles viram R$200,00, mano. Galera, o saque, ele é feito em apenas alguns minutos e em até 3 dias ele está na sua conta bancária ou carteira digital Paypal. E além do mais, todas essas formas aqui estão disponíveis pra você fazer os seus depósitos. Você pode escolher Pix ou alguma outra forma que seja melhor pra você. Agora virou um carro. Agora virou um carro. E mano, você vai precisar comprar essa bateria, velho. Vou comprar a bateria com o dinheiro da Binomo, né? Pronto, muito bem. Exatamente. Galera, eu e o Douglas, a gente já somos binomistas. E você, tá esperando o quê? Binomo, tamo junto e galera, agora sim, bora pro vídeo. Passou pra enrolar, né? Eles não vão entrar mais aqui. Ô! Vai começar a chover, parça. Irmão, então sabe o que acontece? Sabe o que tá acontecendo, então? Tu já vai à tarde, irmão. Bora, 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 acelera, canela. Irmão, peço desculpa, senão vou ter que chamar o aranha de novo. Não, então tem. Então, mano, se eu chamar o aranha, você tá ligado, mano? Você tá ligado que ele vai vir com a espada, mano. Ele tá vendo aquela espada farinha da dedo lá, aquela espada velha lá. Irmão, fala isso pra ele na cara, quero ver. Não, 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 não. Irmão, acelera, canela, canela, irmão. Canela, canela. Acaba de chover, cara. Irmão, vou pegar a airsoft lá dentro, vou meter bala em todo mundo. Vou meter bala em todo mundo, velho. Palhaçada essa, família. Rala, rala, vai. Não, filho, vai chover. Irmão, rala, rala. Quando ele vira o demonhão, não é o demonhão. Ó, tá vendo como não é nóis? Agora é nóis? É os molecão agora? É os molequinhos? Ó. Ó, Rua, desde sempre que eu conheci, ela não sabe o que é que é. Ó, deixa ligado aí pra mim dar uma volta depois. Bom, pega e rala. Rala. Sério mesmo. Manda eles embora e não... Não, 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 não. Eu trago uma coca pra tu. Irmão, não tem essa... Eu trago um monster pra tu. Não tem que... Não, 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 não. Pior que monster eu não tomei hoje, não. Mas, ô, então... Mas por essa você não vai me comprar, vai. Pode pegar e vazar, vai. Vocês dois, irmão. Vocês não estão sendo bem-vindos aqui no Beco. Beijinho. Irmão, beijo. Beijo você dá nesse seu irmão aqui, tá ligado? É um com o outro. Mas é todo dia. Pronto, então vai, rala, vai. Vocês dois, vai. Vai. Acelera, canela. Você também, vai. Vai. Você tá esperando o quê? Eu vou voltar. Vai voltar, vai. Se aparecer essa semana aqui, você tá ferrado. Cara mão de cabeça. Cara respeitoso. Cara honesto. Claro. Escuta, tem o avô, cara. Tem que se espelhar nele. Tem o avô. Tem que se espelhar nele. Tem o avô. Tem referência aqui na... É referência aqui. 45 anos de Beco. 45 anos de Beco, cara. 61 anos de Praia. Vocês não estavam nem em projeto. É. Onde eu tava aqui. Vocês não estavam nem em projeto. É verdade. Nem em Iturubi, nem em Iturubi. Não. Vocês não estavam nem em projeto. Mas é verdade, cara? O que ele tá falando é sério? É verdade, tá ligado, galera? O Aranha, querendo ou não, ele é uma pessoa um pouco mais velha, tá ligado? Então, tipo assim, é uma pessoa que... A gente tem que ter o respeito aqui, porque, cara... Olha lá. A hora que aquele menino vinha eu com a espada ali, ele vai vir aqui... Então, olha lá quem tá chegando já de novo. O que que tu tá fazendo aqui, cara? Eu já não mandei pra tu ralar, velho. Não mandei tu canelada aqui já, cara? O dono do Beco, cara. O dono do Beco é esse coitado ali. O dono do Beco sou eu, cara. Sou eu? Não. É o Aranha. Não, é o... Nós tem... Nós tem sociedade aqui no Beco. Sim. Não, 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 não. Ei. Olha lá. Olha lá, Aranha. Se ele começar a aloprar, tu pega a espada lá, cara. Exatamente, cara. Exatamente. Tá ligado? Exatamente. Exatamente. Pra tu ficar esperto aqui no Beco, nós tem sociedade. É eu e o Aranha, tá? Então, se eu mandei tu ralar... Cadê o contrato, então, da sociedade? Irmão, isso aí não te interessa. Isso aí não é negócio que você... Não é só porque tu é irmão dele que tu tem vantagem aqui. Não, eu tô aqui de boa, né, amigo? Irmão, não. Tá desde o meio-dia, desde as 11 horas da manhã aqui aloprando, metendo louco, pra cima, pra baixo. E agora tu quer o quê de novo aqui, cara? Eu já mandei tu e teu amigo ralar? Tá começando a chupar outro, já foi lá pro posto lá, descarregar o juízo. E por que ele não foi pra casa? Tá de skate, né? Vai molhar o skate. Irmão, irmão, quando vocês vieram, já tava com o tempo assim. Não, mas... Não, não, não. Se eu falei pra tu sair, mano, é pra tu sair. Ah, deixa eu piar aqui um pouco. Irmão, desde que horas que eles estão aqui? Não importa a hora. Aí, Aranha, seguinte, cara. Seguinte, já deixa engatilhada aí a espada aí, que pode ser que seja necessário. Tão voltando pra cá de novo, cara. Tá o dia... Então, chega aqui, então. Desce da bike, não vai conversar comigo na bike. Olha lá, ele vai encostar a bike no carro aí, que é retardado, né, cara? Chega no carro aí, que aí a espada vai começando. Chega aqui. Aranha. Opa. Ele tá duvidando do negócio. Aqui no beco, quem manda? Aqui no beco, quem manda sou eu. Pronto, ó. Não, não, tá, mas... O cara mais velho aqui no beco sou eu. Mas nós não temos uma sociedade? Não é 50% meu ou 50% do teu? O negócio é o seguinte, tu que estás aqui dois anos, eu tô aqui cinquenta anos. Não tem... Bate aí. Não, 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 bate aí nada, rapaz. Não é, não. O negócio é o seguinte, não tem esse negócio de 50%. Pronto. Tu tens aqui dez por cento aqui. Dez por cento? Mas então eu mando um pouquinho. Um pouquinho manda mais que tu, cara. Tu jucar da tua boca. O negócio é assim, tu até manda um pouquinho porque tu moras ali. Pronto. Aí quem não mora aqui manda o quê? Não. Porra nenhuma. Não, mas eu... Não, tu não manda aqui. Não, eu não mando em nada, mas eu não mando um pouquinho também. Só vem azuclinar aqui porque aqui tu não manda porra nenhuma. Pronto, irmão, tu tá desde o meio-dia, era onze e pouco meio-dia. Mas eu trabalho a semana toda, não tem direito de ficar meio-dia. E eu não tenho direito de ficar um pouco tranquilo na minha casa, rapaz? Eu não tenho um pouco tranquilo, tem direito de ficar tranquilo. Tem que incomodar aqui, porra. Pois é, o beco, o beco, o beco... Rapaz, tu sabe muito bem que eu trabalho na Supercell, tu sabe muito bem que eu lavo o carro. Tu não vem, tu não vem colocar os olhos na minha cara aqui, rapaz. Eu quis dormir, o trabalho, o trabalho... Pronto, o aranha quer descansar e não pode. Descansar e não deu pra descansar, o negócio vai... Vai torar. Vai testar. Pronto, pronto, tá ligado? Aí, ó. O negócio vai ter, vem aí. Entendeu? Você tem que ter um jeito. Aquele ali tu dá um jeito. Aquele ali até o neto dá um jeito. Já pega e já manda pra casa, já. Aquele ali é neto. Aí, caramba, galera. Mano, agora fodeu. Agora fodeu. Agora tá vindo mais aquele lá. E vocês estão vendo aquela mulher de rosa lá, galera? Aquela é a vizinha que odeia o aranha. Ela te odeia, rapaz. Eu tenho pra ela aqui, ó. Quer que não está barulho, não está... Não, 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 não. Cuidado com a espada, cuidado com a espada, ei. Isso aqui é cor de cobra. Eu sei, eu tô sabendo, rapaz. Eu tô sabendo, é que apareceu a vizinha agora ali, ó. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ali só pra vocês verem onde que é a garagem da vizinha, tá ligado? A vizinha, ela odeia o aranha, velho. Odeia, 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 tá ligado, velho? Ela não gosta... Ela não gosta nada. Eu vou passar com a câmera pra baixo aqui, tá ligado? Olha lá. Aquela lá de dentro, lá, galera. Lá dentro, lá. Aquela de camisinha meio rosa. É, de rosa. Elas odeiam o aranha. Deixa eu entrar aqui na minha casa aqui, mano. Pera aí, pera aí. Todo dia ela chama a polícia pro aranha. É, pois é, pois é, mano. Pera aí, pera aí. Olha lá, galera. Lá no fundo, lá, tá ligado? Lá no fundo, lá, aquela vizinha, ela odeia o aranha, tá ligado? Aí o que que acontece? Se a vizinha tá por aqui, é porque provavelmente ela vai chamar a polícia, tá ligado? Rapaziada, agora é sério, mano. Deixa eu conversar com vocês aqui, mano. A vizinha, ela acabou de abrir o portão ali, tá ligado? Ali atrás. Não, 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 olha, não, olha, não, olha, não, olha. É, disso, não sabe se forçar, cara. Véi, seguinte, se ela abrir o portão ali, provavelmente que vai dar merda. Tô falando sério, não é brincadeira, tô falando sério. É melhor vocês pegarem e vazar, tô falando sério, tá ligado? Porque daqui a pouco ela vai chamar a polícia aqui, vai ver nós tudo de... Olha lá, o aranha já tá até guardando as coisas dele lá. Tá puxando os bagulho lá, já tá guardando as coisas já, tá ligado? Rapaziada, tô falando sério com vocês. Então. Caralho, viado. Meu Deus, os dois tão só brigando agora por causa de bala. É, se você quer a balangada do meu... Dá-lhe, dá-lhe balangada, mas dá-lhe balangada fora do beco, fora do beco. Tô falando sério, mano, demorou? Pega esses dois aí. Pode cumprimentar isso, exatamente. Por causa da treta que é capaz de dar treta aqui, tá ligado? É bom vocês vazar já. Bate aqui na minha, vai, 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 vai. Não sai aqui dentro, não vai. Mas vaza logo, vaza logo, mano. Daqui a pouco tá chamando a polícia. Olha lá, já até fechando, ai, tá fechando, tá fechando, tá fechando. Olha lá o carro. Ui, caramba, mano, jurei que era a dancer da polícia, velho. Jurei. Que porra é essa? E aí, rapaziada, jurei, sabe o que que eu jurei? Jurei que era a dancer da polícia, filho. Juro por Deus, mano. Rapaz, como é que você tá, mano? Firmeza? Ó, eu tô expulsando os moleques do beco aqui porque a vizinha tava abrindo ali a porta ali, tá ligado? E quando ela abre a porta é treta, tá ligado? Aí eu vi o carro de vocês entrando, jurei que era a dancer da polícia. E aí, irmão, como é que tá? Você que tá na pilota hoje? Firmeza, tranquilo? E aí, o que que tá fazendo? Eu falei, ah, tem que chegar, né? Não, tá, é, tá bem na esquina ali, né, mano? Vamos marcar aquele trem na hora que der. Quando você quiser. Demorou. Pra sair aí, trazer um conteúdo. Não, na hora que der nós vamos marcar um treino aí, tá ligado? Eu vou chamar esse treino aí. Rapaziada. Só não me envolve nesses negócios de academia aqui, ó. Irmão, pega e rala. Agora, vai. Pega tua bike e rala. É melhor você ralar. Se cuida, tá? Não, 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 não. Vou nem te compreendar, vai. Só vai. Ai, caramba, mais um carro entrando. Beijo na bunda, até ser novo. Tchau. Vou fazer a volta ali. Demorou. Só dar a volta e faz a mesma coisa. Rala. E aqui tem que manter a segurança, tá ligado, galera? Já tá tendo muito movimento aqui no beck aqui. Eu não tô gostando. Tá chegando mais alguém ali. Vocês ficam tranquilos aqui. Vocês ficam tranquilos. Cuidado que a calçada é alta. Cuidado que a calçada é alta. Me deixa skate aqui também. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Vem, 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 vem. Tá bom, tá bom. Uma reazinha. É isso aí, é isso aí. Tem que fazer a segurança do beck aqui, né, mano? Nova, sempre. Tá certo, mano. Que moral, hein. Tamo junto, mano. É nóis, rapaziada. Um abraço, viu? A saída é ali. Beleza? Ah, então beleza. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, valeu. É, rapaziada. Não é todo mundo que pode chegar assim, entrando aqui no beck aqui. Rapaz, eu também achei que era um policial disfarçado. E aí? Tá com essa cara de bosta aí porque eu mandei teus amigos aí embora? Não é todo mundo que pode chegar lá.